Essa carne seca não tem muita gordura, pelo que a gente tá olhando aqui. Ela é aquela que a gente já compra ela de fiada. E pode comprar ela sim, hoje em dia. O bom da carne seca, Edu, é saber o seguinte. Se você vai comprar a carne seca e dessalgar, você nunca pode tirar todo o sal. Ah! Porque o sal da carne seca é o que dá aquele nordeste no assunto. Tem o sabor. É, ele é o tempero pra carne seca. Se for pra tirar todo o sal, compra sem. Professor, deixa eu te falar uma coisa. Compra sem. Você tocou um ponto importante. A mesma coisa, mal comparando, eu faço com o bacalhau. Por quê? Eu acho que se você tira demais, você pode tirar sabor também. Não faz sentido tirar todo o sal do bacalhau, Edu. Dessalgar todo o bacalhau. Há pouco tempo atrás eu peguei num restaurante, o rapaz chegou pra mim, o cozinheiro, e falou o bacalhau tá pronto, tiramos todo o sal. Nossa! Comprava pescada!